salve salve galera aqui é o house e bem vindos a mais um vídeo de arc survival evolved com modus bora jogar eu tô aqui com meu parceiro uero e aí pessoal beleza house eu sou pequenininho mesmo cara tadinho de vim aí eu não consegui pensar em nada para trazer no episódio então comentando conversando aqui com o uero que a gente resolveu dar um rolê né dar um rolê aqui no no server ver se a gente acha uns bichos sinistro aí né vamos ver eu tô precisando de um t-rex vamos dar um rolê vai que a gente acha alguma coisa boa vamos ver se a gente acha uns bichão aí né porque uns rex boladão uns spinos sinistro a gente tá precisando uns bicho matador galera um rex seria o ideal até porque a gente tinha um rex né no outro mapa e agora a gente tá sem rex é uma boa no rex rapidão vamos pegar um rex então correr atrás do rex a gente acha é que isso é com um é com ressalto espino é com a gente espino e carne é com ressalto é vamos lá vamos lá então dá uma olhada ver se a gente acha um rex por aí a gente tá até com a roupinha de de frio né com a armadura de frio pra poder procurar rex lá no gelo porque lá dizem que é onde tá o rex os rex mais bolado que tem né exatamente então os macacos ali é os macacaranha cadê o macaco? ah os macaquinhos né os chimpãs é chimpãs tem um preto ali ó preto é de ração ah vamos pegar esse preto então nossa peraí tem que dar um certeiro né senão ele vai cair na água ah é headshot aqui meu amigo acho que eu vou de 12 vai ai coitadinho ai coitadinho e o da mãe eita tá voando eita já era falei cara caiu lá na água lá ó nossa já era ó o branco também se suicidou eita fel ah não tá louco eles não morrem parece que sei lá é muita maluquice cara será que dá pra pegar com a águia que a gente pode pode fazer um matadouro desses bichos entendeu a gente pega eles com a águia e coloca eles no lugar pra detonar todos eles ah haus tem um tatu alfa aqui mano olha lá cê viu tô vendo tô vendo aqui em baixo não que eu tinha visto não cara tatu alfa tatu alfa pessoal olha que louco caraca que da hora cara nossa deve ser difícil matar ele é 140 velho porque ele vai se proteger ele vai fechar no casco verdade haus verdade como é que mata um bicho desse cara caraca já tô com a energia baixa de novo porque eu hein nossa eu hein vambora haus vamos subir aqui vai olha o escorpião vermelho que bonito tem uns o que que esses bichos coloridos aqui mano nossa o escorpião vermelhão haus que lindo que escorpião né haus sabe o que que escorpião é b10 esse escorpião vermelho é um b10 de fogo level 100 cara olha que coisa que coisa maravilhosa olha que coisa maravilhosa ó outro 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 bicho que tem que pegar viu haus caraca pessoal já pode pensando em nomes aí já deixando reservado porque esses bichos aqui meu amigo galera muito bicho pra gente correr atrás cara nossa essa eu tô só começando haus já tá adiantado mas acho que nem começou direito ainda olha aqui haus um raptor gigante verde e um roxo meu deus como assim é mesmo nossa que raptor estranho ai é um b10 cara um raptor b10 é porque mudou a cor pessoal dos b10 ah é atualizou mod mudou a cor mas tem um roxo né cara esse roxo acho que é só o roxo de elite é não cara o roxo é o de elite pode crer pode crer ah olha que da hora pessoal elite mas é level baixo cozinha eles tão matando um bicho imaginário ali ui eu dei sem casa me ganhou né véi tomei hamburgito ó fica esperto ai haus pinteiro sai até torto é galera a gente ta se arriscando um pouquinho mais aqui é o leito do rio é a ilha dos carnívoros ela é conhecida porque ela é onde tem os bichos mais fortes né os carnívoros mais fortes vai que tem outro b10 lá cara aí eu fico louco haus aí eu fico maluco ó ó aqui ta de boa essa região aqui ó to vendo se voa nem sim essa região aqui é mais tranquila né cara meu deus o sol aqui pessoal o sol o sol caraca ta um sol sinistro deixa eu dar um gama 2.5 ai melhorzinho pra gente poder ver galera calma ai eu já vou sair do sol já galera vou dar só uma recarregada aqui também antes de ir cara deixa eu só ir contra o sol ih cara você carregou você carregou antes vixe eu não carreguei antes vou ter que descer aqui na beiradinha pra carregar tomara que consiga nossa e pior que a gente dos carnívoros ta bem no sol cara meu deus pessoal aguenta ai carreguei beleza consegui descer bem na beiradinha nossa que solzão cara meu deus do seu cadê tu eu to te vendo tem ali um air drop roxo vamo ver se a gente encontra um b10 vamo nessa air drop aqui air drop roxo pera ai haus pera ai haus pera ai haus que foi que foi que foi desce aqui você ta me vendo onde 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 to te vendo que que isso aqui cara olha os esqueleto mentira haus eita mentira haus o que te acha de esqueleto ta fazendo aqui homem vei to arrepiando que musica é essa mano que musica que musica que musica galera a musica do halloween do 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 rex ai meu deus não mentira cara meu coração ta disparado conta aqui de osso haus olha o dento de osso meu deus do seu haus carmortal de osso pronto salo de osso olha aqui cara olha o brunto velho haus tem um osso preto ali haus olha o bicho ali olha o bicho ali olha o bicho ali olha o bicho ali meu deus meu deus haus mentira olha o do do rex mentira mentira olha o do do rex cadê 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 você cadê você eu quero ver caraca velho do seu tudo rex não mentira haus ele voltou galera olha o dodozinho zumbi olha o dodozinho zumbi aqui no cantinho olha velho osso surdo que da hora nossa to sentindo o chão tremer no alto voando o estego vem me atacar o brunto vem me atacar meu deus to vendo o brunto cara como assim cara não pode descer na ilha dos carnívoros é uma ilha amaldiçoada cara meu deus caraca meu piteiro quase morreu sério quase morreu com o brunto nossa deixa eu pousar ele vai morrer caraca velho não não ramos para ai galera do do rex por que que tem um do do rex aqui velho 이트 ele der uma bugadinho ali na pedra caraca será que esse bicho é do maver nossa missão cara galera Não, mas como é que é o esquema dele? Deixa eu ver o status dele. Deixa eu voltar aqui. Ele é level 40. Não, se ele tem level, Raul, eu acho que ele pode ser domável, Raul. Eu também acho, cara. E tem um monte de vida do zumbi, cara. Raul, você imagina ele tomando... Não, Raul, que isso? A gente vai pegar esse bicho aqui, galera. Vamos pegar esse bicho aqui. Missão Dodorrex, cara. Putz grila. Não, Raul. Não, Raul. Meu Deus do céu, olha que louco. Cara, ele é bonitão. Raul, ele não é um Dodorrex normal, Raul. E não era dessa cor da outra vez que a gente viu. Cara. Olha, olha a cara dele. Olha a cara dele. Apex. Apex. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Apex Carnotauro. É, eu vi um Carnotauro preto. Vermelho. É, vermelho. Olha, Apex Carnotauro vermelho de... Raul, Raul, ele é level 1000. Um Carnotauro level 1000. O que que é isso, Raul? O que? Isso é louco, velho. Raul, como ele é Apex, ele é domável. O tatu que eu tenho, ele era Apex também. Caraca, level 1000. Vai domar um bicho level 1000, Raul. É, não. Entre aspas, né? Porque olha os Carnotaurinho que tá do lado dele ali, ó. E pra vir aqui, cara, eu falar pra você, tem que ser com uns Rex B10 ultra bolado. Caraca, galera. Caraca. Não, não, pessoal, não, pessoal. Galera, o negócio é o seguinte, a gente tem uma missão agora. A gente tem um porquê viver. Não, eu tenho o meu objetivo de vida, cara. Eu quero esse... Esse Carnotauro level 1000, cara. Aqueles bichos B10. O Dodorex. Ah, não, cara. Raul, a gente não tem nenhum dragão, cara. Quanto mais a gente conseguir fazer alguma coisa, cara. Ai, eu tô vendo que o Dodore tá muito fraco ainda, cara. Meu Deus, cara. Cara, a gente precisa. Cara. Quetsu, dragões, a gente precisa de armamento pesado. Cara, e eu vou falar uma coisa pra você. Ainda vai ser difícil ainda, porque, tipo, cara, um bicho level 1000, Raul. Cara, eu não sei nem como... Uau, tem uns dodôzinhos aqui, Raul. É, os dodôzumbis, tem mesmo. Dodôzumbi, cara. Olha, eu pousei aqui em cima da pedra e eles vieram correndo pra mim catar. Que uma hora, velho. Puts, Raul. Que... Cara. Cara, essa ilha, velho. Meu Deus do céu, Raul. Meu Deus do céu. Cara, ilha infernal, galera. Podes, cara. A ilha infernal. Cara, e o meu Rex, que é bom nada, né? É tudo Rex aqui. Não pode descer nessa ilha. Se desce, os bichos correm pra cima. Puts, cara. Vou descer aqui, só de encher isso. Se desce, eles correm pra cima. Ei, olha, 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 olha. Os dodôzinhos. Todos eles, eu falo pra você. Caraca, velho. Veio uma manada que voltou, cara. Todos eles, cara. Olha que da hora. Meu Deus, que louco, velho. Que louco. Olha o tanto, cara. Galera, ele voltou, galera. Pra atormentar nossos sonhos, galera. Olha isso, velho. O Dodô Rex voltou, cara. Caraca. Eu tô jogando fogo. Some daí, homem. A arranjada dessa de fogo é mais forte do que a do dragão. Que viagem, velho. Eu vou embora daqui porque eu tô pressentindo. A gente tem uma missão, galera. A gente cair aqui e morrer. Missão do Dodô Rex. A gente tem uma missão, pegar esse Dodô Rex. Eu vou pegar não, mas eu vou matar esse Dodô Rex. Eu tô com ódio dele, cara. Matar? É. Será? Seria interessante. Seria um prêmio, né? Detona com a cara desse Dodô Rex. Será que a gente ganha um chapéuzinho também se matar ele? Eu acho que sim, cara. Porque ele é um boss, né, House? Ele é considerado, né? Ele é tão forte quanto. Sim, cara. Cara. Ah, cara. Eu não sei o que eu faço na minha vida mais, cara. Tem um tatuzão bolado. Tem um macaco bolado. Tem um B10 Rex. Tem escorpião. Carnotauro level 1000. Nunca vi bicho level 1000. Tem um Dodô Rex. Esqueleto vermelho. Cara. Tem dragão. Meu Deus, cara. Para com isso. Para com isso. Eu já tô com medo desse servidor já. Eu tô com medo. O que que falta a gente ver? Um macaco gigante? Um aranha gigante? O que que falta? Deus me livre. Um dragão gigante? Dragão gigante vocês já viram. Dragão que a gente já viu. Que dragão lá. Será que pegando aquele dragão a gente consegue o Dodô Rex, cara? Ah, aquele dragão. Aquele dragão. Eu acho que sim. Ou também se a gente pegasse um giganto. Soltava o giganto em cima do Dodô Rex, cara. É, o gigantossauro ele aguenta, hein? Dodô Rex, eu acho. Mano, eu não vi gigantossauro ainda, você viu? Eu vi um no vídeo do Ressalto, cara. Logo no começo. Não, mas, mas... É, bom. É, é verdade. Depois eu nunca mais vi. Bom, vamos descer aqui. Vamos para a torre verde, Raul. Ó, tem outro Raptor Alpha ali. Aqui tem mamute, cara. Que legal. Então, cara, você viu que viagem mamute aqui? Que legal. Oi, mamute bonito, hein? Mamute vermelhão, bonitão. Esse mamute tão... Ó, o giganto da outra vez estava... Parece as redondezas aqui, né, Raul? É. Mas não está mais. Bom, quem é a torre verde? Vamos sentir a torre verde. Vamos sentir a torre verde e aí vamos embora, Raul. Acho que, para mim, já matou a pau. Não, galera, é. O rolê da gente já deixou muita coisa no ar e muito projetos, né? A gente já deu muita spoiler, Raul. Eu não sei nem como é que a gente vai fazer. Vai mostrar tudo, vai editar. É tanta coisa, cara. Cara, é muito bicho irado, bicho. Caramba. É muito bicho, é muito bicho. Caraca, velho. Nossa, cara. Fruits, Raul. Raul, tem um Dudu Rex aqui, ó. Sabe o que é isso, velho? Dudu Rex, cara. Sabe o louco, velho. Caraca, velho. E sabe o que é o pior de tudo? Aquele bicho, ele nada. Se ele encrespar você, cara, ele vai atrás. Não, ele não desiste. Ele não desiste, cara. É matar, tem que matar. Se ele não der certo, da gente matar ele na ilha lá, nem adianta fugir. Ele vai atrás até o fim do mundo. Verdade, cara. Não, ele tem que bolar alguma estratégia, cara. Pra assim... Eu acho que pra enfrentar ele tem que ser Gigantossauro, cara. Eu acho. Gigantossauro. Gigantossauro é o Dragão, né, cara? O Dragão, é. O Dragão também pode enfrentar ele, eu acho. Eu não sei. A gente tem que avaliar agora qual a melhor estratégia pra conseguir derrubar aquele bicho. Porque eu acho que derrubar ele é um negócio que a gente tem que fazer, Raulso. Caraca, Dodor Rex, cara. Caraca, pô. Que maluquice. Não, depois do Dodor Rex, o resto é resto. Não é papo com a vida, não, cara. Agora eu quero primeiro saborear o meu de Rex. É, não. Tem muito chão pra chegar lá. Tem muito chão. Pra chegar no nível dele. Daquilo do Rex ali vai demorar um pouquinho. Chegar no nível, né. O nível capaz de enfrentar. Se armar. É. A gente tem que começar agora a pensar. Porque é o seguinte. Não adianta a gente querer ir pra cima com pouca coisa. Mas a gente tem que ir, tipo, pegar o macaco pra depois do macaco conseguir pegar um Rex. Do Rex conseguir pegar um Giganto. E assim por diante. Entendeu? É, por aí mesmo. Até a gente conseguir chegar, tipo, pegar um Quest, pegar um Dragão. Depois do Dragão, entendeu? E não aos poucos. Porque se não, mano. Cara, mas que... Nossa. Puts, até a emoção. Até a emoção. Até a emoção. Emoto. Bom, eu acho que a gente pode voltar embora, né. Vambora, né, cara. E tem outro bicho. Cara, House. Que que é aquilo ali, mano. Nossa, Trike em Alpha? Um Trike em Alpha. What the fuck? Meu Deus, olha isso, House. Trike em Alpha de fogo. 140. Véi do céu. Eu sei que esses Prime não dá pra pegar. Ó, o morcego aí te bater lá. É um morcego mesmo, cara. Caraca, mano. Que viagem. É então. Meu, é um bom Rex, House. Ó, o gorilão de fogo. Ó, o gorilão de fogo. Ah, que... Caraca, House. Ó, o gorilão de fogo. Caraca, você tem um de gelo e tem um de fogo. Olha o gorilão de fogo, galera. B10, 170, House. 170, House. Galera, olha o gorilão de fogo, galera. House, cuidado, velho. Que esse gorila aí é o capeta, mano. Olha isso, cara. Cara, eu tô até arrepiado, velho. Sério. Sério. É... Nossa, velho. Olha isso. Olha, galera. Acamando. Caraca, mano. Caraca, muito triste, cara. House, eu vou comer... Cara, eu vou ficar doido, House. Eu quero pegar esses bichos. Animais incríveis. Ah, não, House. O que? Putz, eu vou passar mal. Vem aqui onde eu tô. Vem aqui onde eu tô e vê isso, cara. Agora é sério. Eu tô arrepiado pra cacete, velho. Blood Mordor. Cadê ela? 160. Putz... Eu não vou xingar, não, cara. Mas... Você tá vendo o que eu tô vendo? Galera, tô. Você tá vendo o que eu tô vendo? Galera, olha quem tá ali. O boss do jogo, galera. Ah, não, cara. Putz, Guila, House. Roxo, cara. Caraca, eu nunca tinha visto assim, House. E daqui dá pra pegar ela de boas. Olha lá, a gente pode ficar aqui em cima, cara. House, mas será que ela é domável? Bom, se ele tá... O único bicho que não é domável nesse server é o Prime. Ih, caramba, tem um Karno aqui. Ai, caraca, tem um Karno aqui, igual aquele do Ressalter. Ai, 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 ai. Mentira, onde? Aqui em cima, aqui. Aquele Karno Poison lá. Ou ele é a Brother Morn. Como que chama ela mesmo? Brother Morn. É mãe... É mãe... Sangre. Brother Morn. Cara, olha isso, House. Mano. Da hora, galera, olha. Eu vou falar pra você, cara. Eu vou falar pra você. O negócio tá... Cara, tem que tomar cuidado ali e descer. Ali, se for passar perto dela, tem uma plantinha, hein. Tem uma plantinha bem ali no cantinho ali. Sério? Tem uma plantinha bem ali no cantinho, ó. E ela tá cuspindo também. Olha a outra de aranha, cara. Olha a outra de aranha. Ó, galera. Ela tá ilhada, velho. Caraca, que caramba, cara. Mano. Vambora, House. Vambora, porque eu não... Vambora, galera. Pra mim já deu. Galera. Pra mim já deu. Esse vídeo tá insano, cara. Projetos. Altos projetos. Galera, vamos evoluir pra voltar pegando esses bichos aí, cara. Nossa, muita bicho, cara. Olha o morcego branco, House. É, eu tô vendo. Caraca, velho. Não, eu vou falar com o ABC. Eu não sei mais o que esperar desse servidor, porque... Galera, a gente tem... O Doutor Rex, House. Pelo amor de Deus, cara. O negócio agora, Will, é voltar pra casa. Outra aranha. Ai, House, que que é isso, House. Servidor do inferno isso aqui, mano. Por que que tem outra aranha aqui, velho? Outra aranha? Como é que pode spawnar duas? Então, como é que pode spawnar duas? House, sabe o que quer dizer isso? O quê? Que ela é do Mave? E essa zica dessa aranha tem duas. O que me garante que não tem outro Doutor Rex por aqui. Ah, não. Ah, não, cara. Ah, não. Eu vou pra minha ilha. Eu vou pra minha casa. Vou cercar aquele troço. Eu não tenho caso. Galera, nem tem caso ainda. Caraca, velho. É sério, mano. Mano, 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 mano. É sério, mano. Rex de fogo. Ok. Rex de fogo. De onde, 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 onde? Olha aí, olha pra mim. Tá me vendo? 150. Pela madrugada, minha direita. Tá me vendo? Me tira, velho. Me tira. Me tira, velho. Eu tô vendo. Caraca, mano. Cara. Tô nem enxergando direito, galera. Ele tá passando a galera ali, mano. Cadê? Ah, eu tenho tempo. Cara, velho, eu tô muito arrepiado, velho. Rex de fogo. Rex de fogo. Pessoal, o que que é isso, pessoal? Olha isso. Olha esse Rex. Você tinha um de gelo. Agora a gente tem um Rex B10. Rex B10, galera. De fogo, galera. Raul, que mundo é esse, velho? Ele tá travadão ali, ó. Nossa, galera. Cara, eu vou me preparar o máximo possível. Olha os Brontos aqui, velho. Eu quero esse Rex, Raul. Galera, dá um ligo. Dá um ligo no bichão, galera. Level 150. Uma fêmea. Caraca, ele tá bugado ali porque tá... O que que aconteceu com ele, coitado? Ele já saiu, já. É que tem muito bicho. Sai, eu não tava de geral, velho. Matou uns trocentos brontos ali, cara. Cara, olha isso, Raul. Caraca. Ele taca fogo, ele taca fogo. Ele taca fogo. Ele taca fogo, você tá aí. Ele é de fogo, ele é que nem um tatu. Olha, olha aí, ele vai me pegar. Olha, vai me pegar. Sai daí, sai daí, sai daí. Ai, meu Deus do céu. Fica aí, não. Fica aí, não. Fica aí, não. Caraca, velho. Ele veio pra cima de mim, cara. Tem outro rex aqui. Raul, tem um rex de fogo, Raul. Pelo amor de Deus. Rex de fogo, cara. Olha ali, galera. Sério, velho. Sério. Cara, como é que a gente vai pegar esses bichos, cara? Planejamento. Como é que a gente... Não, eu não tenho... Agora eu tenho que fazer o seguinte, Raul. Eu tenho que parar um pouco. Raciocinar. Raciocinar. Porque depois do que eu vi aqui, Raul, eu vou até tomar um fôlego aqui, cara. Mas é isso. Bom, eu acho que é isso, né, Raul. O vídeo de hoje, galera, foi um rolê. A gente deu uma volta. Um vídeo de spoiler, quase. É, é verdade. A gente deu uma volta atrás de uns bichos... Atrás de um rex, na verdade. Uns rex legais pra gente pegar. E acabou vendo coisas incríveis, galera. Meu Deus, Raul. Que louco, Raul. Que louco, que louco. Espero que vocês tenham se emocionado que nem a gente se emocionou. Se arrepiado igual a gente se arrepiou também, cara. Sim, Raul. Porque os próximos episódios prometem, galera. A gente vai correr atrás de... De escalar essa cadeia alimentar. Essa cadeia alimentar do Ark. Tentando subir essa escada até chegar no sinistrão. É, não adianta falar assim. Ah, já pega o rex, vai no Dodô. Não. É, não dá, galera. Não tem como. Não tem força, não tem bicho. A gente vai ter que ir... É verdade. A galera tá fazendo dragão, por exemplo. Dragão, a gente não tá com condição de pegar por enquanto. A gente precisa pegar uma águia primeiro. Ou um quetzal pra depois ir pro dragão. Pra depois ir pro giganto. Ou pro rex alfa, B10. Vai evoluindo aos poucos. É, porque... É porque não é que a gente não quer, pessoal. É porque a gente não tem força. Então a gente vai chegar lá, a gente vai com uma mordida e a gente morre do bicho. É, o ressalto foi vítima do dragão. Tomou uma baforada, morreu ele e a águia. O ressalto chegou perto, cara. Uma baforada e ele morreu. Você viu ele tentando pegar o B10, o espino B10? Foi uma mordida, cara. Sabe por quê, galera? Vocês podem falar... Ah, mas pega um level baixo. Não, galera. Não vale a pena. Level baixo não vale a pena. A gente vai tentar os levels mais altos que tiver. Então, pra isso... Se for pra fazer o negócio, tem que ver direito, né? Exatamente. Precisa se preparar. Então, paciência. A gente vai evoluir ao ponto de pegar os bichos conforme a gente vai conseguindo. Caraca, parece uma baleia, velho. Aquele troço ali atrás. Tá muito grande, cara. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da volta e do rolê que a gente deu, né? Se gostaram, continuem apoiando a série, deixando aquele like que os próximos episódios prometem. E, se gostaram, deixa o like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Dá uma passada lá no canal do Ero e do Ressalter. Não se esqueçam de acompanhar todos os vídeos, porque sempre vai ter novidade nos canais, certo? Um grande abraço e valeu! Falou! Eu tô vendo um negócio aqui tudo errado.